Olá, eu me chamo Arina, eu sou nutricionista aqui de Belém do Pará e eu participei do curso de imersão e consultoria alimentar com a Mayara Vale. Eu conheci o curso através das redes sociais e o curso superou todas as minhas expectativas em relação ao conteúdo abordado. A Mayara, ela tem uma equipe maravilhosa, ela é uma pessoa maravilhosa, então você entra no curso em uma pessoa e você sai de lá diferente. O curso, ele me fez ter outras possibilidades, me fez ver que consultoria alimentar não é somente a elaboração de manual de boas práticas, de POPs, de capacitação de manipulador, vai muito além disso. Então, o curso é maravilhoso, eu recomendo demais, façam, porque é um pontapé inicial para a carreira de consultoria alimentar. Eu já estou ansiosa para as próximas etapas, para os próximos cursos. Obrigada, Mayara, obrigada a todos.